Eloísa, como justificar uma pena maior para uma mulher que aborta do que para um estuprador? Você vê isso como um retrocesso, como um ataque ao direito da mulher? Juridicamente, não há justificativa. Não há, em nosso ordenamento jurídico, algo que justifique você pegar uma mulher que foi vítima de estupro e condená-la por um crime com uma pena maior do que a violência que foi sofrida quando ela busca exercer um direito que está garantido desde 1940, que é o direito de não ser submetida a uma gestação decorrente de uma violência sexual ou de uma gestação que vai terminar a sua própria vida. A gente está falando de uma legislação que está estabilizada no mínimo que se pode garantir de dignidade para as mulheres. Esse projeto se apresenta como um enorme retrocesso no que se refere à discriminação contra a mulher, ao acesso à saúde da mulher e é, sim, um tipo de incentivo à violência sexual. Por quê? Porque justamente com o medo de ser criminalizada, essas mulheres podem deixar de recorrer ao serviço de saúde. E essa violência sexual vai ficar escondida, velada. E esse agressor sexual não será punido. Então, a gente está diante de um ato perverso. Primeiro, eu vou obrigar uma gestação decorrente de violência ou que pode prejudicar minha própria vida e depois eu ainda apresento um processo criminal contra essas mulheres que foram violentadas caso elas optem pela interrupção da gestação. É um descalabro. A maneira dessa votação foi infame, como disse a Comissão Arnes em nota hoje. E este acordo que o governo fez de deixar a votação para depois das eleições não é suficiente. As mulheres foram para a rua hoje para dizer que este projeto tem que ser arquivado agora. Vila, o quanto essa decisão poderia ajudar Arthur Lira a conquistar votos para a eleição do seu sucessor na Câmara? Primeiro, eu queria só destacar a brilhante exposição da Heloísa. É perfeito, é isso mesmo. É o PL do estupro. É a teocracia invadindo o Estado laico. Daqui a pouco teremos a charia aqui. Uma charia tropical aplicada como legislação no Brasil. É inacreditável. A gente precisa dar um basta em tudo isso. Claramente, Karen, é um preço que é essa bancada ultra-reacionária, que para mim não é evangélica, não. Isso está no campo demoníaco, da crueldade contra as crianças. Imagina uma criança de 12, 13 anos com medo. O que vai acontecer? Ela vai denunciar isso na 24ª, 25ª semana e vai ter que ter um filho, imagina, colocando em risco a sua própria vida. O negócio é absurdo. Então, o que o Arthur Lira está fazendo é fazendo todas as concessões a essa bancada da charia tropical. Tudo o que eles propuseram, ele vai aprovar, fazer tudo para aprovar, para garantir o Elmar Nascimento em fevereiro do ano que vem ser eleito novo presidente da Câmara dos Deputados. E está usando isso, fazendo essa troca, que é absurdo, colocando em risco milhões e milhões de mulheres no Brasil. E todos os assuntos no campo econômico, qualquer um, ele está fazendo essa negociação. Porque o PL já disse, o Partido Liberal, vota no candidato dele se ele assumir compromisso com essas bandeiras e, principalmente, a anistia a Jair Bolsonaro. O jogo vai terminar, a cereja do bolo desse reacionarismo nazifascista vai terminar com a imposição, tentar anistia no ano que vem, com a nova mesa diretora, anistia de Jair Bolsonaro. Aí é o fim. Aí é melhor fechar as portas e acabar o Brasil.